E com esse episódio 3, parte 4, parte 3, então o Xayama, então o Xayama já tá se recuperando, sabe aqui, o Xayama já tá se recuperando, quer dizer, ele já se recuperou, é só vocês se levarem aí pra casa. Muito obrigado, Xayama, aqui tá o dinheiro pra você ficar feliz, muito obrigado. Pronto, Xayama, para poder ir pra sua casa? Estou muito ansiosa. Estou muito feliz que você está bem, irmão. Eu também tô muito feliz com a tua light. E a Kimberly, como é que ela tá? Ela também deve estar bem. Infelizmente, a Kimberly tá sozinha agora. Vamos Xayama, ela tá sozinha. Do jeito que ela tá chateada, ela não vai bagunçar. Ai, que bom. Não se preocupa Xayama. Eu chamei a Applejack e a Leiboldash para cuidar da Kimberly. Ué, cadê a garota? Eu não sei, só sei de uma coisa. Só sei de que a gente vai se divertir muito. Eu não sei muito bem, Leiboldash. Applejack. Você acha mesmo que a gente pode se divertir com a garota? É lógico, eu vou ensinar últimas coisas pra ela. Applejack. A garota tá meio chateada porque ela sofreu um acidente. A gente vem aqui Applejack. Será que ela sabe que o Xayama não é pai dela? Eu acho bom se a gente não falar sobre isso. Leiboldash. Ela pode estar acordada e ela pode sempre querer ouvir. Ainda tá chateada porque seu pai tá no hospital. Não, eu tô super... Ai... Eu tô super feliz que meu pai tá se... Se recuperou. E que dentro de pouco tempo, ele deve estar aqui junto comigo de novo. Leiboldash. Tá bom, vou indo. Tá bom. Ele falou pra contar. Falou pra contar? Quem que vai contar? O Nidoni e pensar a minha língua. O sorvete de coroa de maçã vai ser você, Applejack. Ai... Então, Kimberly. Sobre seu pai, a gente tem uma notícia meio ruim sobre ele. Não é que ele não morreu. Ele não morreu. Ele falou pra contar uma coisa muito, mas muito surpreendente. Bom, Kimberly, o Shane Armor não é seu pai verdadeiro. O quê? Como assim não é? Eu não sei quem é seu pai e seu pai verdadeiro. Só sei de que ele não é seu pai verdadeiro.